Quanto tempo mexer a massa para incorporar perfeitamente o fermento? Rosiane, depende do que você tá usando. O que eu gosto de usar para incorporar o fermento? Um fuê, tá? Eu não gosto muito da espátula, porque o fuê ele quebra mais a massa, então eu consigo incorporar melhor e mais rápido, tá? A espátula pode ser que você ainda fique com uns pedacinhos de fermento assim dentro da massa, então eu indico o fuê, mas você pode misturar ali uns 10 segundos que já vai ser o suficiente. Mistura bem, né? Vira a massa, né? Quando eu digo vira, é com o fuê, tá? Vira a massa com o fuê, vai nas laterais do bowl, mexe bem, dá uma olhada boa para ver se não tem montinhos, né? Bolinhas de fermento dentro da sua massa, mas geralmente uns 10 segundos já é o suficiente para você incorporar bem esse fermento. E aí E aí E aí